Mala assombra Eu faço o meu, faço o seu E aí, fera? É parcial aí, vai aqui, Daniel Salve aí, Danielas queimado, muito obrigado Feendeu logo, logo nós vamos botar de pegada Tem um porco pra nós comer E cacaça o dia todo pra nós tomar Drea, lá só entra cacaça quente, cerveja nós não bebe não Só Drea, vamos botar pegada e você arrochar Vamos alvar o campo e arrê Estamos todos preparados querendo Os patrão aí de pegada, pretinho Queimar e de d'ágio Vamos tomar fome E o cachorro rindoichen Só que o cachorro rindo O cachorro rindo Vamo que arqueijo a raca todo mundo Tem que a cara par инch Não, falta aí